Na sua avaliação, como isso vai impactar nos fundos imobiliários? Então, o que impacta na taxa, na remuneração dos fundos imobiliários, nas cotações e na precificação dos ativos, é de fato a taxa de juros de longo prazo. A NTNB é o que tem de fato a maior influência do ponto de vista técnico. Entretanto, como os fundos imobiliários têm liquidez diária na Bolsa, na B3, os investidores comparam cada vez mais com a Selic, porque ele se tornou um investimento de longo prazo, que deveria ser comparado com a NTNB, com liquidez diária, que aí você pode comparar com a Selic. O aumento da Selic não é favorável aos fundos imobiliários e ao mercado imobiliário em geral. Entretanto, a taxa que começa a incomodar, na nossa visão, a nossa experiência na gestora, a experiência de mais de 20 anos nesse setor, é que começa a incomodar acima de 8, 9 a Selic. O mercado, ele é meio, vamos dizer, ele não sofre tanto com uma Selic de 5% ou de 6%. Você tem sempre um impacto psicológico, mas de fato, uma Selic de 5 ou 6, que é o que está projetado para o fim do ano, não afeta de uma maneira muito dramática esses investimentos. Nós já vimos historicamente que a nível de 12% de Selic, 13%, afeta muito. Mas quando você está falando de 6% ao ano, isso não impacta tanto. Por quê? Porque os investimentos de base imobiliária, seja em móveis residenciais, seja em móveis corporativos, shopping center, hotelaria, eles são investimentos que eles têm uma certa reserva de valor. O que significa?